Música Oferecimento Centro Médico Núcleo, a qualidade que você já conhece no Setor Bueno e Urias Magalhães E Serra Negra Lubrificantes, na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Novo Mundo Beleza pura, forte abraço pra você Claudiane Na próxima segunda-feira já estarei em São Paulo com a Seleção Brasileira Que inicia no CT do Corinthians os preparativos para os jogos contra a Colômbia e a Argentina Será uma rodada especial, a da classificação da Seleção Brasileira pra Copa do Mundo do Catar Matemática é a seguinte, se o Brasil vencer a Colômbia e empatar com a Argentina, carimba o passaporte Porém, se o Brasil derrotar a Colômbia e o Uruguai não vencer a Argentina O jogo será em Montevideo, a Seleção Brasileira já embarca para a Argentina classificada Terá um gosto especial, portanto, a próxima rodada Que o Brasil vai pra Copa do Mundo, ninguém nunca duvidou Mas quando se carimba o passaporte Há que se festejar E na próxima segunda-feira, daqui a uma semana Já estaremos em São Paulo, acompanhando a Seleção Brasileira Claudiane Ainda não, 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 não